Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo do Sonho Estarô. Vamos agora para a leitura atemporal, para o signo de peixes. Peixes, aqui temos o signo de peixes, como vocês sabem, a leitura é feita para várias energias, então por favor, tenham discernimento, fiquem somente com o que ressoar, para fazer sentido na vida de vocês, vejam as leituras para os signos fortes do seu mapa e também as leituras anteriores na playlist do canal, porque todos nós vivemos em momentos diferentes, então a leitura anterior pode fazer sentido para vocês agora. Peço que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens, sigam também o canal no Instagram, Elo do Sonho Estarô, e na descrição do vídeo vai ter o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Peixes, o que temos, o signo de peixes. Peixes. Peixes, o que temos, 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 o que temos. Quatro de copas, insatisfação, apatia, tédio. e fala aqui pra vocês enxergarem o que vocês não estão enxergando, tá? Porque vocês estão focados numa coisa, mas vocês não estão conseguindo enxergar o que está sendo oferecido pra vocês. A justiça é a força. Justiça sendo feita, trazendo o equilíbrio. Colocando as coisas no lugar, tá? Oito de espadas. Medo. Falta de autoconfiança. Vocês se sentindo presos, não conseguindo enxergar uma saída. E aqui essa carta fala muito de autossabotagem, tá? Quatro de ouros, fala de desapego. Vocês precisam desapegar de alguma coisa aí. Desapegar. A sacerdotisa. Os piscianos, né? Místico, esotérico, intuitivo. Sacerdotisa, ela é na dela, foca em si, fala do autoconhecimento, mas fala muito aqui pra você ouvir sua intuição, ter paciência. Pensar muito antes de fazer as coisas, tá? O imperador. O imperador. Olha que lindo. Imperador. Poder, autoconfiança, magnetismo. Aqui, na verdade, fala do medo, né? É falta de autoconfiança. E aqui, falando pra vocês, transformarem isso. Terem autoconfiança. Organização e lógica, se estruturar, pra conseguir fazer as mudanças que você quer. Então, pense muito antes de agir, tá? De fazer as coisas. Valete de água, que é o pagem. Pagem são notícias, né? Inícios, notícias. Algo que vai fazer muito bem a vocês, tá? O novo começando. E também fala da intuição, tá? Que talvez vocês tenham aí a intuição muito aflorada. Que seja um período em que vocês estejam com essa intuição muito aflorada. Experiência de vida. Que a carta da torre tá algo aí ruindo. Deixe ruir. Deixe acontecer. Mudança acontecendo aqui, onde você vai conseguir levantar voo. Deixe a torre ruir. Sete de paus. Se defenda, defenda suas crenças, seus ideais. Muitos irão te atacar. De muitos lados. Mas você sabe... Aqui é, que traço da bíblia. E o Caíram à minha direita. Dez mil à minha esquerda. Mas tu não serás atingida. É mais ou menos isso? Não sei, tá? Onde tá? Mas vocês vão saber. Leiam. Se fortaleçam. Porque vocês vão enfrentar ainda muitas batalhas. O equilíbrio. Olha que lindo. Equilíbrio. A carta da temperança. Necessidade de equilíbrio. Moderação. Cooperação. Espere o momento ideal. Então fala pra vocês terem paciência aqui. Esperar o momento certo. Deixa essa torre ruir. Que tudo virá à tona. Tá? Ai, que lindo. A estrela. A estrela. Pedidos atendidos. A espiritualidade ouvindo a sua oração. A estrelação. Tá? Momentos felizes. Você indo pro caminho certo. Muito lindo aqui. Chegou o momento. Deixa a torre ruir. Tenha paciência. Mais um pouco. Esperem mais um pouco. Enquanto eles planejem. Se organizem. Façam as coisas direitinho. Como tem que ser feitas. Ó. Amor. Essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor. É a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração. Vivenciar o amor em todos os sentidos. Todos os sentidos. Sejam mais amorosos. Os sentidos amorosos. Eixis. A donzela escudeira. Faça planos e concentre-se. De novo. Falando aqui. Pra você planejar. Observar. Sabe? Não ser impossível. Impossifos. Tenham paciência. Pensem antes de agir. Façam as coisas cuidadosamente. Tá? Vocês vão ter o equilíbrio que precisam. Olha que linda. Vocês vão encontrar o equilíbrio. O que mais que isso? É estrela? Espiritualidade aqui. Vindo trazer os seus pedidos. Momentos muito felizes. Você no caminho certo. Deixa essa torre ruir. Tá? Espere. Vai acabar ruindo. E vocês vão conseguir fazer. Né? Tudo o que vocês querem. Planejem-se. Concentrem. Tá? Concentrem. Façam tudo. Ó. Muita felicidade vindo aí. E vocês vão ficar radiantes. Contratos. Documentos. Coisas sendo reveladas a vocês. Pode falar de estudo e trabalho também. Tá? Estrutura. Vocês. Que vai dar estrutura pra vocês. Que vai trazer uma independência pra vocês. E estrutura. Profissional. Material. Financeira. Enfim. Beijos. Deixa as coisas acontecerem. Não tem que tiver que acontecer. A torre já tá chegando já. E a vida de vocês vai mudar. A estrela aqui trazendo. Felicidade pra vocês. Tá? Expedição. Você já tem as respostas. É o mapa na mão dela. Tá vendo? Você já tem a resposta. Deixa eu ver aqui. Pra dar a resposta certinha. Abre certinho na página. Você está se sentindo perdida já há algum tempo. Vagando pela vida sem propósito. Procurando em toda parte um sentido. Nunca realizando nada substancial. Esse é o problema. Você fica procurando respostas fora de si. De si mesma. Quando todas as respostas podem ser encontradas dentro de você. Se tiver tempo para procurá-las. Você precisa de um mentor espiritual. E nesse momento da sua vida. Essa pessoa tem que ser você mesmo. Você mesmo. Deixem a torre ruia. Deixem a torre ruia. Não resistam. Deixem que a vida de vocês... Deixem que a vida de vocês... Deixem que essa mudança na vida de vocês aconteça. Sede de paus. Se defenda. Estejam prontos para a batalha. O imperador fala aqui. Se empodere. Pare de se auto-sabotar. Tenha autoconfiança. Se empodere. Vá à luta. Se defendam. Defendam seus ideais. Suas crenças. Se defendam. Vocês vão ter o equilíbrio que precisam. Que procuram. Que é que fale de coisas. Que vão acontecer. Que vão te deixar muito feliz. Muito radiante. Pode ser trabalho. Contratos. Até estudos. E tudo isso vai trazer estrutura para você. Você precisa traçar planos. E se concentrar. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem o vídeo. Gratidão. Gratidão. Vamos lá.